Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer mais um vídeo de comprinhas pra vocês. Dessa vez são algumas comprinhas que eu fiz no AliExpress e chegou pra mim faz umas duas semanas, acho que faz mais ou menos isso. E eu postei no Instagram e foi pra fanpage do blog, daí todo mundo queria saber quem era o vendedor, quanto tinha custado, queria o link de tudo, então achei melhor fazer o vídeo pra mostrar mais detalhes pra vocês. E também no post eu já deixo o link separadinho de cada produto e do vendedor também. Bom, eu fiz essas comprinhas com um cupom que eu ganhei do AliExpress, era um cupom de 50 dólares pra poder comprar essas coisas e eu vou mostrar cada uma delas pra vocês. Eu vou começar com as coisas de beleza, que é o que tem menos. Eu comprei uma caixinha dessa aqui, que vem 10 pares de cílios postiços. ó, eu já usei um par. E assim, deixa eu mostrar pra vocês. Eles são... deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Eles são... dão um efeito bem natural, porém eu usei e sinceramente eu não gostei, porque eu achei muito, muito, muito... não falso a impressão dos cílios assim, no olho, mas eu achei horrível esse negócio aqui, a base onde coloca cola pra poder grudar aqui na pálpebra, eu achei horrível. Olha, parece que a cola não gruda direito, não sei, não sei se o problema sou eu também, se é meu olho, porque o meu olho ele lacrimeja muito. Então... ai, não sei. Não rolou esses cílios, mas dá pra quebrar um galho assim pra tirar foto, alguma coisa assim do gênero, sabe? Mas se for assim pra sair, pra usar ele assim, eu já não vou usar mesmo. Pra mim não rolou. Mas é muito baratinho esse kitzinho aqui, deixa eu ver. Custou dois dólares, mas tem esse porém aí, eu não sei... eu sei que tem outras caixinhas dessas com outros modelos de cílios, porém eu não sei dizer pra vocês se todos são desse mesmo jeito, com a mesma... essa base, ela é bem durinha, aparece com a cola num... num gruda direito. E, enfim, não sei se eu queria usar, mas pra mim não rolou muito não, só vai ficar pra eu tirar foto mesmo de maquiagem. Outra coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês, de beleza, é um kit de pincéis, é... inspirado naqueles da Sigma, sabe? Só que ele vem escrito MAC. Só que, gente, obviamente não é da MAC, porque a MAC nem tem um kit de pincéis assim, mas... quem se importa, né? Então, é... os pincéis vêm assim, ó. Eu nem usei ainda, eu nem tive tempo de lavar. E eles vêm assim, depois você pode dividir e usar como porta-pincéis isso aqui. Todas vêm dentro do plastiquinho, tá vendo? Eu vou tirar pra mostrar um a um pra vocês. Vêm um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vem onze pincéis... não, doze pincéis. E eu vou começar mostrando pra vocês o de pó. Ele vem também com essa proteçãozinha aqui de plástico, que é bem legal pra manter as cérdias no formato certo. Então, esse é o de pó. Eu, sinceramente, acho... comparado com os outros pincéis de pó que eu tenho, eu acho ele um pincel pequeno pra ser de pó. Talvez. Dá até pra usar com um blush. Mas como um pincel assim de pó, eu acho ele meio pequeno. Mas as cerdas são bem fofinhas. Daí tem um pincel de duo fiber... Ai, peraí, coloquei errado isso aqui. Não tá certo. Tem esse pincel aqui de duo fiber. Comparado com o outro duo fiber que eu tenho, ele também é um pouco menor. Mas... Deve ser bom pra aplicar blush líquido. E é bem fofinho também, viu? Ó. Bem macio. Outro de pele é o de blush. Eu adoro esses pincéis de blush que são chanfradinhos. E eu, sinceramente, não gosto de pincel de blush muito grande. Então, eu gostei do tamanho desse pincel. É bom também pra fazer contorno. E ele é bem macio também, ó. Gostei bastante. E... Ah, tem um outro de pele também. Esse aqui é o de base, ó. Também vem com a proteção. E ele não é... Esse aqui também é um pouquinho menor do que os outros pincéis de base que eu tenho. Mas eu acho que deve ser bom, assim, ó. Pra assentar o coletivo. Vamos para os pincéis de olhos. Tem um tradicional de aplicar sombra. Bem fofinho. Tem um chanfradinho. Que também é bem fofinho. Dá pra esfumar a sombra com esse também. Ai, esqueci de mostrar, ó. Todos eles no cabinho. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas todos eles no cabinho, assim. Vem escrito o MAC também. E a numeração. Não sei se a numeração original corresponde realmente aos pincéis da MAC. Tem esse outro pincelzinho aqui, bem pequeno de detalhes. É ótimo pra iluminar o cantinho interno. Tem um outro pincel pequeno. Esse aqui é bom pra fazer delineado. Ó, ele é bem fininho. Tem um pincel aqui que eu não tenho nenhum igual a esse. Que é esse aqui, ó. Ele é retinho aqui em cima. E eu não tinha nenhum pincel igual a esse. Acho que deve ser ótimo pra aplicar a sombra aqui embaixo. E pra esfumar o delineado aqui também. Tem um pincel menor, chantradinho. Fininho também. Não é tão fino quanto alguns outros que eu tenho. Eu não acho que ele é legal pra fazer delineado. Mas é legal pra corrigir a sombrancelha. Enfim. E tem um pincel de esfumar. Adoro pincel de esfumar, gente. Que é esse daqui. Branquinho, redondinho, ó. Ele não é grande demais. Então... Cabe certinho no côncavo. E pra finalizar, tem um pincel de boca. Que eu achei super legal. Opa! Ele vem... Fechadinho assim, ó. E aí você tira, sai. E você encaixa o cabinho aqui. E ele é bem firme também, pra poder passar o batom. E é ótimo pra carregar dentro da bolsa, né? Dentro da necessaire, que aí não... Não faz sujeira. Então são esses os pincéis que vêm... Dentro do potinho. Deixa eu guardá-los novamente. E... Deixa eu ver. Tem algumas cores disponíveis. Deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês. Pra falar, né? Esse kit, ele custa 13 dólares, 27 centos. E tem roxo, rosa, meio coral, assim. E esse azulzinho aqui. Então, eu escolhi o azul. Porque eu adoro esse tomzinho de azul. Acho fofo. E eu adorei. Ele é super bonitinho, assim. Bem acabado. Claro, né, gente? Não dá pra ficar esperando... Milagres de um pincel vindo da China. Mas... Pra mim tá ótimo. Então... Coloquei do lado errado. Então aí você coloca aqui no potinho. E... Só fechar. E ele vem com as travinhas aqui do lado. Ó. E é ótimo isso aqui pra você carregar em viagens. E de beleza. Acabou. Foram essas duas coisinhas. Eu comprei uma bolsa também. Eu já tinha visto essa bolsa há um tempo. E eu já tinha achado ela maravilhosa. E eu aproveitei que tinha nesse vendedor. Porque eu fiz essa... Essa compra que eu fiz. Eu comprei tudo com o mesmo vendedor, né? E eu aproveitei que esse vendedor tinha. E eu comprei. Essa bolsa aqui. É... Ela tem a alça grande, assim. Também vem uma alça menor. Mas eu gosto justamente de usar assim, na lateral. E ela é uma bolsa, assim, com estilo meio vintage. Ela é marrom. E ela abre assim. Ó. Muito linda. Minhas coisas estão todas aqui dentro. Não reparem. E tem um zíper aqui. E desse lado aqui tem uns bolsinhos pra guarda-chave. Essas coisas. E eu achei ela linda. Tô usando com tudo. Nossa. Ela combina com tudo. É maravilhosa. Então essa foi a minha compra de bolsa. Adorei. Ai, deixa eu ver quanto custa pra falar pra vocês. Ela custou R$13,45. Então, né. Imagina se uma bolsa dessa aqui no Brasil ia custar... Vamos lá. Dizer R$30. Não ia, né. Agora eu tenho três blusas pra mostrar pra vocês. Uma é essa camisa. Deixa eu comprar. Essa daqui. Ela é branca. Ela é transparente aqui embaixo, mas aqui em cima não, porque ela tem esses dois babados. Ó. Ela tem um detalhezinho aqui no ombro. Todos os botões são douradinhos. E acho que é uma blusa... Uma camisa ótima, assim, pra usar agora no verão. Achei super fofa. Não tinha nenhum desse tipo. O meu tamanho é M. Eu sempre compro tamanho M lá na China. E... R$10,38 essa camisa custou. Tem essa outra aqui também. Essa cor alzinha. Ela é mais basiquinha, assim. Não tem nem golinha nem nada. Tem um decote em V. E o botãozinho dela é normal, é simples, ó. Mas eu achei bem gracinha. Aqui atrás ela é mais compridinha do que na frente. Então dá pra usar tranquilamente com legging e tal. E essa última regatinha aqui, que eu vou mostrar pra vocês, eu peguei mais porque tinha que dar o valor do meu cupom. Se eu não desse o valor, não dava pra usar o cupom. Ah, eu acho que eu não falei o preço da... Aquela coral. O preço da coral era R$8,84. E daí essa pretinha eu peguei pra... Eu nem sabia se ia dar certo, porque o tamanho dela era único. E geralmente essas coisas de tamanho único da China são bem pequenas. E eu fiquei meio assim. Então eu peguei essa blusinha preta, assim. Mais pra usar por baixo de camisa transparente, sabe? E ela tem umas aplicações aqui de pedra. De pedra. Desses... Desses traços falsos. E veio até, ó... Tá faltando... Tem um espaço aqui sobrando, tá vendo? Tá faltando. Mas assim... Serviu. Isso que importa. E... Foi super baratinho, então. Deixa eu ver o preço dela. Nossa, era R$3,82. Muito baratinho. E serviu, deu certinho. E dela tem... Tem... Não. Tem preto, branco e cinza. E é isso. Essas foram as minhas comprinhas com esse vendedor. Que deu no total de... Deixa eu ver aqui. Deu R$51,00 a minha compra no total. Não foi taxada. Chegou em um mês e... E pouco, mais ou menos. Na verdade, eu tava até com medo de que essa compra não fosse chegar. Porque o meu rastreio, ele não atualizou. Não mostrou nem, tipo, quando foi postado lá na China, sabe? E eu tava meio em dúvida se esse vendedor era... Se esse vendedor não ia me dar o cano. Mas no final deu tudo certo. Então, outra coisa que eu comprei foram essas forminhas de cupcake. Quem acompanha o blog sabe que eu comprei uma cupcake maker esses tempos atrás. Então, eu tô, tipo, a louca do cupcake agora. Mas a minha cupcake maker, ela faz mini cupcakes, não é? Não são os cupcakes no tamanho original que a gente vê por aí. São menores. E quando eu fui comprar essas forminhas, eu medi. E pra mim o tamanho era realmente de uma... Era uma forminha de mini cupcakes. Só que não. Veio o tamanho normal, assim, de cupcake. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. E eu achei lindo o desenho dessa... A estampa, né? Dessa forminha. Aqui, ó. Ela é azul de florzinhas. Ai, que fofa. Muito graça. Muito gracinha, né? Só que, né? Não sei quando é que eu vou usar agora, porque eu nem tenho forma de cupcake normal. Mas, enfim. Ela custou R$5,89. E vem sem... Sem forminhas de cupcake. E demorou... Deixa eu ver. Gente, comprei dia 10. Ah, demorou um mês. Um pouquinho também pra chegar a um mês. E pouquíssimos dias. Enfim. Pra comprar na China tem que ter paciência, gente. Não adianta comprar hoje, achando que na semana que vem vai chegar. Porque, infelizmente, não é assim. Então, é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Eu vou deixar todos os links. Aqui embaixo do post. Se você estiver vendo pelo YouTube, entra no blog pra ver o post. Que vai estar tudo lá explicadinho. Tá bom? Então, é isso. Um beijão pra vocês. E até mais. Tchau. Tchau.